Olha aqui meus queridos, vou fazer um vídeo rápido para vocês Aqui é uma pista da Freeway, ali é outra pista da Freeway Lá é outra pista da Freeway, lá em cima é outra pista da Freeway Olha isso aqui, com certeza Need for Speed foi feito aqui em São Francisco Então aqui embaixo, é tipo um parque Tem uns Porsche, tem uns carros maneiros Aqui já é a cidade, São Francisco normal, a rua passando ali E ali tudo Freeway, tudo BR Muito legal essa construção aqui, parece antiga assim, tem cara dos anos 80, 90 Em Curitiba quando dizem que a gente tem trânsito porque não tem espaço, é mentira Olha aqui, passando caminhão, passando carro Passando tudo, vem nos Porsche Speed de São Francisco Você passa por uns túneis, passa por uns negócios Bem legal Um vídeozinho rápido para vocês aí E aí meus queridos, estamos tentando voltar para São José na Califórnia Saindo de São Francisco Para você ter uma ideia agora é 3 horas da tarde E está tudo parado o trânsito, cara Agora ainda está andandinho Quando dá 5, 6 horas da tarde Não anda nada Eu estou na última pista aqui do canto Uma, duas, três, quatro, cinco pistas Mas a pista lá do canto é mais para quem entra e sai E... Olha, tem uma S10 na minha frente Tem S10 aqui também E é isso aí O trânsito da Califórnia é terrível Aqui de São Francisco é muito ruim Eu odeio vir para cá Mas de vez em quando tem que vir fazer algumas coisas Mas... É muito cenário de... De videogame, de jogo A infraestrutura rodoviária dos caras é muito legal Diz a lenda que essas freeways são 5 pistas Dessa maneira e sinalizada Porque eles podem pousar avião Em qualquer freeway dos Estados Unidos Então... No caso de um desastre natural Do norte-coreano apertar o botão Dos russos ficarem loucão Eles conseguem pousar avião com suprimento Com tropa em qualquer lugar Vai parar tudo de novo E rola muito acidente aqui nas freeways Dessa daí, do cara da frente frear O outro tá vindo embalado E bater E ficar nisso aí Não sei se interessa pra vocês também verem Mas se interessar Eu tô comprando uma outra câmera Na real comprei Vai chegar do Amazon E eu acho que eu tenho memória Vou ter memória e bateria suficiente Pra filmar vindo de São José até aqui Com uma qualidade melhor do que a do meu celular Agora eu tô gravando com a câmera do meu celular, né? Dá umas vibradinhas Porque ela tá fixada no painel Ó, uma RAM bem maneira Dodge RAM aqui também é mato O limite aqui Seriam 65 milhas por hora 65 milhas por hora Dá 110 Quase o nosso limite No Brasil, né? 110 quilômetros por hora Mas Na real Aqui na Califórnia Muita pouca gente respeita o limite de velocidade Galera anda 80 100 milhas por hora Fácil 100 milhas por hora É 160 quilômetros por hora Olha lá Daí um quer ir pra pista de lá Outro quer vir pra pista de cá Fica nisso aí De lá onde eu tava Que eu filmei aquelas pontes ali Até a minha casa Dá 60 milhas Sei lá quanto que dá 60 milhas Deve dar quase 100 quilômetros Mas é isso aí então Meus queridos Valeu? Só mostrando pra vocês Como é que é o trânsito Como é que é a freeway por aqui Valeu? Tudo de mão pra vocês E aí meus queridos Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Estamos falando aqui Eu acho que eu tô em São Francisco ainda Na Califórnia E eu vou mostrar pra vocês Onde eu tava Embaixo da ponte ali Passa a freeway por cima E vou mostrar também Um pouquinho da freeway Aqui voltando pra casa Pra vocês terem ideia De como é que é o trânsito Parou tudo de novo o trânsito Beleza? É mais pra mostrar Como é que é a Califórnia Eu acho muito parecido Com o Need for Speed Quem jogava Need for Speed aí Depois comenta no vídeo E vê o que que acha Valeu? Tudo de bom pra vocês, pesado